Coloque-se no lugar de um pai que é médico e lá no início da pandemia teve que ver a filha recém-formada em medicina indo pra linha de frente, atender os pacientes, né? Aquela confusão toda, o pai não queria deixar. Mas, ao mesmo tempo, era a função da filha participar na luta. Essa é mais uma reflexão da série Retratos Pandemia 2020 que a gente vai ver agora. Você vai acompanhar agora um retrato de 2020. Um ano que marcou a pandemia do novo coronavírus e que fez o mundo inteiro se questionar. O que de fato aconteceu? Não é exagero dizer que essa é uma verdadeira guerra contra o coronavírus. Pra quem vê de fora, são trabalhadores fazendo a sua parte. Mas pra quem vê de dentro da situação, é mais complicado. Como pai, eu me vi numa situação mais angustiante, mais preocupante, porque a doença tá aí pra não poupar ninguém. O doutor Agnel é pai de uma médica recém-formada em oftalmologia. E foi no início da pandemia que ela teve a oportunidade de trabalhar como voluntária. O pai teve que aceitar o desafio da filha. Ela viu todas as facetas, né? A minha filha é residente de oftalmologia no Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo. E ela foi pra linha de frente no covidário da USP. A USP transformou, naquele momento, o prédio do Instituto Central do Hospital das Clínicas num hospital só de covid. Então, ela trabalhava ali dentro com aproximadamente uma média de 600 pacientes com covid internados. E ela viu de tudo. Ela viu as coisas feias que a gente vê todo dia noticiadas na mídia, mas ela viu muito paciente se recuperar. Ela viu muita gente saindo bem disso. Ela viu muita gente se doando. Enquanto ele se preocupava com a filha na linha de frente da pandemia, o doutor Agnel precisava cuidar dos seus próprios pacientes, confusos com tanta informação desencontrada. E ficou muito difícil ao longo de 2020, ainda está muito difícil, a gente entender o que de fato é de verdade nas notícias que a gente recebe. Isso virou um fator de geração de ansiedade gigante. E eu vi isso muito nos meus pacientes. Eu tenho paciente depressivo, passou a tomar medicamento para depressão em função da vivência da pandemia, especificamente. Pessoas que eu conheço há muitos anos, que são meus pacientes de longa data, e que passaram a ter um comportamento completamente diferente durante a pandemia, justamente pela fábrica da ansiedade que isso se tornou. Eu acho, eu não tenho dúvida em afirmar que nós vamos ter ainda um fruto ruim da pandemia, não propriamente como resultado da doença, mas como resultado do que se fez da doença. Ele, como médico, não podia acreditar que, junto com a pandemia, começava ainda uma outra batalha contra o tratamento precoce. A gente vê todo mundo dando opinião completamente infundada, indivíduo que não tem condição de estar falando sobre o que está falando, mas o leigo não tem filtro. Imagina um indivíduo que não é da área da saúde assistindo o noticiário e vendo um jornalista dar opinião dele sobre o tratamento precoce. Isso não faz sentido. Apesar de todos os efeitos negativos da Covid-19, o Brasil e tantas outras nações acabaram tendo um outro olhar sobre a sociedade. Eu acho que uma coisa que apareceu muito claramente durante a pandemia é que o relacionamento pessoal com as pessoas que a gente ama, com os amigos, com os familiares, isso é, de fato, o primeiro plano. E muitas vezes isso não aparece no dia a dia da gente, quando a gente está cercado de possibilidades. Quando essas possibilidades ficam cerceadas, a gente começa a ver com mais clareza onde é que está a hierarquia daquilo que realmente importa para a nossa própria felicidade. Aí a filha do doutor Agnel conseguiu cumprir a missão, sem ser infectada. Ainda ela faz um plantão por mês, já tem as duas vacinas, sabe se proteger, já sabe bastante de tratamento de Covid-19, porque ela acumulou bastante conhecimento naqueles três meses. Está fazendo o papel dela, eu como pai, estou muito feliz.